Música O vereador Vicente dos Us trouxe aqui um projeto que já vem sendo discutido há algum tempo na Câmara A Prefeitura se omitiu a discutir e o vereador apresentou algumas emendas Que é a questão do uso das máquinas do Governo Federal doadas ao município pelo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento O Vicente estava tudo certo para votar hoje, o vereador Chico Miguel pediu vista do projeto e deverá ser apresentado na próxima quinta-feira Mas o que você defende no projeto de lei para que realmente seja, de que forma devem ser utilizadas essas máquinas doadas pelo Governo Federal? Bom dia A gente defende a transparência do uso desses equipamentos, né? Amigo Raimundo Moura, bom dia ouvintes da TV Legs, ouvintes da Rádio Web Pentecoste, internados do Blog Notícias Pentecostes Mas é o seguinte, a gente há muito tempo vem nessa luta para frear esse uso indiscriminado, esse uso pessoal, uso eleitoral das máquinas do PAC E diante de muita luta veio o projeto, tudo bem, a gente fez as emendas, quase conseguimos votar hoje Houve mais esse pedido de vista, infelizmente por mais uma semana essas máquinas vão ser utilizadas particularmente, uso eleitoralmente Mas se Deus quiser na próxima quinta a gente vai votar, infelizmente tem essas manobras que permitem esse atraso, esse adiamento A gente vai infelizmente esperar, mas se Deus quiser pelo menos quinta-feira a gente aprova esse projeto Esperamos conseguir a aprovação, mesmo sabendo que o executivo pediu, para que elas sejam rejeitadas E até eu falei no meu pronunciamento, se o colega deve ter ouvido, que quando a prefeitura quer usar as máquinas pessoalmente, usar eleitoralmente Ela tem o poder de veto, ela depois pode vetar a matéria assinada pela gente, mas não Orientou a base para que eles votassem contra as emendas A gente vê aí alguns vereadores querendo votar contra, mas até eu falei a eles que não ficasse com esse estigma de votar contra o povo Deixa que a prefeita mesmo, ela vete e diga porque está vetando Porque está lá a emenda, só dá transparência, só torna a coisa impessoal, dá direito igual para todos Se ela vetar, ela vai dizer, e aí quem vai se queimar é ela, se o vereador votar contra, ele vai se queimar É, mais uma vez aqui veio à tona a discussão da reformulação do regimento interno Que brechas como essa, o regimento disse que é 10 minutos no pedido de vista, para analisar depois e colocar em votação Mas houve aí, vai ser adiado para a próxima sessão E houve uma cobrança aqui, mais uma vez sua e do vereador Daniel, para que esse projeto venha a pauta, venha a ser discutido Como é que está já essa discussão, Vicente? O regimento interno, no primeiro ano, eu peguei um modelo muito bom, bem democrático E passei para o presidente da câmara, para que passasse para todos E a gente discutisse, fizesse um regimento, atualizasse o regimento da câmara Só que, porque até meu posicionamento sempre foi assim, democrático, fazer uma coisa conjuntamente com todos Nada impediria de eu ter apresentado aquele requerimento Eu poderia ter apresentado e posto em votação Mas a gente achou melhor, né, propor essas comissões para reformar a lei orgânica, regimento interno A gente está vendo esse atraso, essa dificuldade É como eu falei hoje aqui para o vereador Acho que a gente vai se reunir, vamos ver os vereadores que estão interessados nisso E se não for criada essa comissão, até quinta-feira, a gente vai formar uma mesma informalmente E fazer, porque essa comissão, a gente só era para dar oportunidade a todos Para darem sua opinião Mas se alguém está se furtando, nós vamos dar informalmente e fazer uma coisa por nossa conta Se não for formar de quinta-feira, essa é a proposta que eu vou dar para os colegas agora mesmo A gente vai conversar Você é um dos signatários da criação da CPI, foi um dos vereadores que assinou Agora qual é o trâmite? Para aquele internauta que não acompanha o trabalho legislativo E não sabe quais são os trâmites agora Alguns já pensavam que a CPI ia ser logo discutida hoje Qual é o trâmite legal agora para a questão da CPI? Para ver, já, aí a gente volta à questão anterior O regimento interno e a própria lei orgânica deveria traçar algumas linhas gerais Sobre o funcionamento e o regimento detalhar A gente tinha que fazer de acordo com o regimento e com a lei orgânica São omissos E aí, exatamente, deixa essa margem para que a presidenta da Câmara faça da maneira que ela achar melhor Porque não tem regimento interno, não está previsto o procedimento legislativo O processo legislativo da CPI não está previsto na lei orgânica e nem no regimento interno Então, por isso, a gente infelizmente vai ter que aceitar dela Mas também na minha proposta de hoje, vou falar com os meninos Para ver se a gente faz pelo menos um projeto já sobre o funcionamento da CPI A gente, vou ver se a gente já apresenta na quinta-feira Mas, infelizmente, demora muito e aí pode eles pegar e quererem atrasar Esperando essa aprovação Acho que vão funcionar para outras comissões parlamentares Mas essa, infelizmente, nós vamos ter que levar do jeito que está Do jeito que a presidenta quiser